Tácio Cipriano, é necessário que você seja punido com a morte pela espada. E ao ouvir a sentença, o bispo Cipriano simplesmente respondeu, graças a Deus. Esse é o nosso terceiro episódio sobre São Cipriano de Cartago, onde eu vou falar sobre o martírio desse santo homem. Cipriano foi um bispo africano do século III e ele é considerado o primeiro bispo que na África conseguiu a coroa do martírio. Os principais relatos da sua vida foram escritos pelo seu diácono e amigo Pôncio de Cartago. E Pôncio se lamentava do fato de que muito se falava de leigos que eram martirizados, mas que ninguém se interessava em falar do martírio do bispo Cipriano. E talvez para reparar essa falta grave de seus contemporâneos, é que Pôncio decidiu escrever ele mesmo sobre seu ex-amigo, que ofereceu a nobre alma em sacrifício final por amor a Cristo. Apenas para lembrar, no primeiro episódio dessa série nós falamos sobre a amizade de São Cipriano com o Papa São Cornélio, a batalha que eles juntos venceram para manter a unidade da igreja, vencer um cisma e ainda sobreviver às perseguições de dois imperadores. E no segundo episódio nós tratamos da necessidade de distinguir a figura de São Cipriano de Cartago da imagem daquele São Cipriano de Antioquia, este que era visto como um antigo feiticeiro, bruxo, que se converteu e virou bispo ali em Antioquia. O nome completo de São Cipriano de Cartago era Tácio Cecílio Cipriano. Ele nasceu no norte da África, provavelmente ali em Cartago, entre os anos 200 e 210 d.C. Ele era filho de família abastada e recebeu formação superior, dedicando-se à oratória e também à advocacia. Ele foi um advogado muito hábil no exercício de sua profissão, mas certo dia, ao ouvir a palavra de Jesus, converteu-se ao cristianismo. E essa convenção causou o maior alvoroço nas camadas intelectuais da sociedade e despertou muitas invejas e resistências, principalmente quando Cipriano começou a fazer grandes avanços na fé e foi ordenado sacerdote. E quando ele foi consagrado mais tarde à dignidade de bispo de sua cidade, então foi um verdadeiro Deus nos acuda. Cipriano ficou pouco tempo como bispo, pois ele vai enfrentar a fúria das primeiras duas grandes perseguições sancionadas por um edito imperial. Primeiro foi a perseguição estabelecida por Décio no ano 250 e depois o edito de Valeriano em 257 e 258. As sangrentas perseguições da igreja, principalmente a partir do ano 64, com o imperador Nero, ao invés de enfraquecer a comunidade cristã, elas tinham um efeito totalmente oposto, ou seja, essas perseguições serviam para aumentar o fervor dos cristãos. Milhares de mártires derramaram seu sangue com amor e fé. E na época de São Cipriano, a luta pela sobrevivência espiritual era uma verdadeira batalha cotidiana. Nos primeiros cinco séculos do cristianismo, as mortes dos mártires cristãos eram todas registradas em atas proconsulares. Esses documentos eram arquivados nos arquivos públicos e algumas vezes os cristãos conseguiam obter cópias para que fossem lidas nas celebrações litúrgicas que comemoravam o aniversário daquele santo que foi martirizado. E nas atas que tratam da morte de São Cipriano, consta que naquele dia uma grande multidão se reuniu conforme a determinação do proconso Galério Máximo, e Galério era quem presidia a sessão e ele ordenou que lhe trouxessem Cipriano. Quando o bispo chegou, o proconso perguntou, És tu tácio Cipriano? E o bispo Cipriano respondeu que sim. E Galério então disse, Tu te apresentaste aos homens como papa do sacrílego intento? Respondeu o bispo Cipriano, sim. O proconso disse mais uma vez, Os augustíssimos imperadores te ordenaram que te sujeites às cerimônias. O proconso está se referindo à adoração aos cultos dos deuses pagãos, como Cipriano negava prestar culto a esses deuses, fazer essas cerimônias, por isso que ele foi levado a julgamento. E aqui ele está dizendo que Cipriano se recusava a se sujeitar a essas cerimônias. E ele respondeu, Não faço, ou seja, não presto culto a essas cerimônias. Então Galério disse, Pensa bem. O bispo Cipriano respondeu, Cumpre o que te foi mandado. Em causa tão justa, não há mais o que discutir. E Galério deliberou com seu conselho e com muita dificuldade, ele pronunciou a sentença com estas palavras. Viveste por muito tempo nesta sacrílega ideia, que é o cristianismo, não? E agregaste muitos homens nesta ímpia conspiração. Então ser cristão era como ser conspirador contra a religião do Estado, não é? Então disse Galeriano, Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos e das sacras religiões, e nem os piedosos e sagrados augustos príncipes Valeriano e Galieno, nem mesmo Valeriano, o nobilíssimo César, puderam te reconduzir à prática de seus ritos religiosos. Por esta razão, por seres acusados de autor e guia de crimes execráveis, tu te tornarás uma advertência para aqueles que agregastes a ti em teu crime. E dessa forma, com teu sangue ficará salva a disciplina. E, tendo dito isso, o procônso leu a sentença que dizia, Tássio Cipriano, é necessário que você seja punido com a morte pela espada. E ao ouvir a sentença, o bispo Cipriano simplesmente respondeu, Graças a Deus. E consta que, após a sentença, muitos cristãos que ali estavam também se dispuseram a ser degolados com Cipriano. É claro que, nesse momento, houve tumulto entre os irmãos e grande multidão foi morta naquele dia, juntamente com o bispo. E assim, Cipriano foi conduzido ao local do suplício. Ali, ele tirou o manto e o capuz, dobrou os joelhos e prostrou-se em oração ao Senhor. Ele mesmo quis vedar os olhos com as próprias mãos, mas, não conseguindo amarrar as pontas do pano, foi preciso que alguém fizesse isso por ele. Deste modo, morreu o bem-aventurado Cipriano. Seu corpo, por causa da curiosidade dos pagãos, foi colocado ali perto, mas, à noite, um grupo de cristãos e amigos de Cipriano retirou seu corpo e o levaram em procissão com sírios e tochas, hinos e em grande triunfo. Eles foram para o cemitério que existia ali na Via Mapaliense, junto das piscinas. E, como bem disse Tertuliano, um escritor cristão do século II, e que também nasceu em Cartago, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. E, como bem disse, Amém.